Se é um prêmio por julgar mal Já sei que vou ser eleita Amar não vale o sofrer, não O verbo amar a razão rejeita Porque a mentira, ele é terra, é céu É o ar que você respira Para nós está na cara, isso não se esconde Nós sabemos onde a sua cabeça está Não dá, não sei, não direi isso não E suspira, vai negá-lo Não o ouvirei, não direi que é paixão Meu coração não se emenda Tudo é tão lindo no início Mas a razão de se contenha Se não quiser ir pro sacrifício Vai ficar me dando Essa sensação etérea Já estão notando E você está Ela já está na toca E já não oculta Que isso é, é, é amor Não dá, não sei, não direi isso não Não vai fugir Seu sorrir é paixão Eu não topei, não direi que é paixão Chegou o ruim, o início Não direi, não direi, não direi isso não Confie em nós, é a lei da paixão Em alta voa Eu não topei, não direi isso não Eu não topei, não direi isso não